Hoje começam as quartas finais, as oito equipes que se classificaram, então começa o mata-mata hoje, tem dois jogos à noite e amanhã mais dois e uma semifinal do feminino também, saindo a finalista amanhã do feminino. São partidas decisivas, né? É, com certeza, né? As oito melhores equipes agora se enfrentam, né? Perdeu, tá fora e aproveitar também, convidar a população, né? Que venha prestigiar, que tem nos prestigiado sempre, o ginásio está lotado e que continua assim, vem prestigiar que agora começa a grande fase final. E como é que tá o perfil aí das equipes, secretário? Olha, os times estão bem equiparados, né? Tem duas ou três mais favoritas, mas o futebol é surpreendente, né? O jogo só termina quando o juiz apita a final e tem muita surpresa nesse campeonato também, mas todos têm chance, né? As equipes estão bem niveladas, lógico que duas ou três mais de nome, né? Mas nome não ganha jogo. Então a gente convida a população que vem prestigiar, né? Também o pessoal de toda a imprensa, vem nos prestigiar também, né? Nessa reta final. Hoje e amanhã as quartas finais, terça-feira teremos a semifinal e a grande final no sábado que vem, dia 12. Secretário, sempre há alguma reclamação na equipe de árbitros. Como é que foi esse ano? Como é que está sendo? Nossa equipe é boa, né? O pessoal todo tem curso, tem sempre morado nas regras, né? Reclamação sempre tem, ninguém consegue chegar à perfeição, né? Mas pode ter, a gente tem acompanhado junto, eu tenho cobrado muito eles, né? Que sejam sempre tranquilos, não puxo pra lá nenhum e que façam o que sabem. E eu tenho certeza que a arbitragem tá contente. Todos convidados estão para essas quartas de final e se aproximando, então, a gente conhecer os campeões, né? Isto, né? É a quarta Copa das Empresas. Hoje, como a gente já falou, começam as quartas finais, hoje e amanhã. E chegando na reta final, terça-feira, semifinais, a gente vai conhecer os grandes finalistas na terça-feira à noite. Certamente era um bem disputado essa final. Com certeza, as equipes estão aí, estão bem niveladas, né? Como eu já falei, duas ou três aí, mais nome, mas futebol se ganha dentro da quadra. E aí E aí